Boa noite, Larissa, e também para o pessoal que nos acompanha. Vem com a agenda cultural de mais uma Santa Sexta, trazendo eventos para o final de semana, dessa vez com foco em obras ensaiadas e ensinadas. Bora lá? Primeira dica da noite é o Encontrão Comufo. O projeto consiste em uma série de oficinas de teatro gratuitas, realizadas pelos discentes do curso de teatro da UFU, pelo LAPET, o Laboratório de Práticas Pedagógicas do Teatro, o Instituto de Artes e a coordenação do curso de teatro. Sábado, a partir das 4 da tarde, lá no Bloco 3M, você vai ter um encontro com práticas cênicas, feitas até por quem não é do teatro, que vão mudar um pouco sua maneira de ver como um ator trabalha. Mais informações você encontra no Instagram, arrobalapete__ufo. E domingo, temos uma apresentação musical para você. O Conservatório de Música Korak Pavan Caparelli apresenta seu mais recente espetáculo, O Alfaiate, uma narrativa cativante que combina música, teatro e dança de uma maneira incrível. A história gira em torno de um alfaiate humilde que, com sua paixão pela costura, desencadeia uma série de eventos mágicos. Vai acontecer no dia 26, às 8 da noite, lá no Cine Teatro em Linha Rocha, e os ingressos você encontra na plataforma Simpla. Você vai saber mais lá no Instagram, arroba Grupo Arte em Cena. E tenho certeza de que você vai gostar muito. E a última dica da noite é a peça de teatro O Lado B da História, com a dramaturgia de Lorena Crizan. Encenado por ela e por Giovanni Beirigo, a cena é sobre um ex-casal que resolve se reencontrar numa tentativa de processarem o tenso fim de uma relação com farpas e carícias. Confira a chamada. E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Lorena Crizan, atriz em formação pela UF, e hoje eu venho convidar vocês para assistirem o meu espetáculo de TCC. Ai, que alegria que estreia. Dia 27 do 11, segunda-feira à noite, às 7, lá no Bloco 3M da UFU, na Sala Interpretação. Gente, é com muito carinho que nós vamos apresentar dia 27 do 11, dia 28 do 11, terça-noite, às 8h30, e sexta-feira, a última sessão desse ano, dia 1 do 12, às 8h30 também. É com muito carinho que a gente vem chamar vocês para assistir a um tema que a gente trabalhou com muita delicadeza e buscou retratar a partir da importância que tem em falar de relações interpessoais, da importância que tem em falar manipulação psicológica. Para conferir, sinopse, ficha técnica, entra lá no meu perfil, underline Lorena Crizan. Um beijo! Certeza que você vai gostar muito dessa peça. E não esquece, hein? Mais informações você encontra no Instagram, arroba, underline Lorena Crizan. E fica ligado também, sábado, dia 25, às 10h30 da noite, TV Cultura estreia uma das grandes produções da emissora neste ano, a série documental JK, o Reinventor do Brasil. Era um homem visionário, mas era também um homem do seu tempo. JK era um ET. Centenas de milhares de pessoas saem espontaneamente às ruas para chorar o homem que reinventou a nossa ideia de Brasil. Eu não sei se o J.K. veio do futuro, mas sei que ele veio para construir o futuro. A produção faz parte de um grande projeto da emissora, que ainda inclui exposições em várias capitais e o lançamento de uma fotobiografia sobre o presidente Juscelino Kubitschek, que governou o país entre 1956 e 1961, sendo fundador de Brasília. Algo legal para assistir, né? E, bom, galera, a agenda cultural de hoje fica por aqui. E essa semana estamos com uma pegada de arte mais institucional para mostrar toda a produção artística que a educação proporciona para a cultura. Desejo vocês um ótimo final de semana e até a próxima. Falou! Desejo vocês um ótimo final de semana e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.